Super complicado, num nível técnico bem alto Então a missão deles nesse jogo é impressionar o Jurado Exatamente Com harmonia, né? É uma harmonia entre eles Com harmonia, e lembrando aqui que os quesitos são caracterização, ritmo, volume de jogo, harmonia e criatividade Com harmonia e criatividade E aí, super performance no jogo de Uno Dois grandes atletas, mais um minuto de descanso Três de quatro jogos já realizados Com harmonia e criatividade Com harmonia e criatividade